Bom dia, pessoal. Acabei de acordar agora, ó. Só tá tudo bem chato. Embaixo aí tá ruim, assim, por causa da câmera, ó. Falei com vocês, tá com problema. É... Fale Fabi, exclusivamente, agora de manhã. Ainda não tenho horário definido pra postar os vídeos, eu posto a hora que eu consigo ter tempo pra fazer. Mas, ó, acabou de sair agora pra entregar aqui em casa uma tela do correio. Provavelmente é que eu pedi um chupi. Vamos ver. Acabei de receber aqui agora uma mensagem do correio de SMS pra acompanhar. Primeiro, depois de anos, é a primeira vez que eu coloco fora da caixa postal. Tô morrendo de medo, se é que vocês me entendem. Mas, saiu pra entrega. Então, vamos ver. Tomara que dê certo, porque vai ser um box da tela. Beijo pra vocês e bom dia. Curtam os vídeos. Não se esqueçam de ajudar o canal da Fala Fabi e participar da vaquinha. O link vai tá bem lá nas descrições, lá do vídeo. Dê o seu like. Participe com a vaquinha. Eu só preciso de 15 doações pra conseguir comprar a câmera, gente. E eu vou me livrar desse maldito celular aqui que vive falhando, tá? Um beijo pra vocês. Contribuem. Divulguem. Ajudem a gente a conseguir alcançar esse objetivo, certo? Abraço. Tchau.